Eu não vou fugir Te amar assim Eu não vou fugir Eu não vou fugir Te amar assim Eu não vou fugir Te amar assim Eu não vou fugir Eu não vou fugir Te amar assim Eu não vou fugir Eu não vou fugir Te amar assim Eu não vou fugir Te amar assim Eu não vou fugir Te amar assim Eu não vou fugir Eu não vou fugir Eu não vou fugir Te amar assim Eu não vou fugir Eu não vou fugir Eu não vou fugir Te amar assim Eu não vou fugir Eu não vou fugir Tchau, tchau. 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 Tchau.